A criatividade é a possibilidade de encontrar soluções para velhos ou novos problemas. De fato, se nós mergulharmos no resgate histórico do que é a criatividade, nós vamos encontrar diferentes abordagens, desde aquela mais cognitiva, integrada, psicológica, ou aquela que busca, de forma mais contemporânea, resultados e foco. De fato, a criatividade humana é fonte de possibilidades de efetivação de sonho, de ação e de realização. Já a economia criativa e os territórios criativos, eles trabalham com a criatividade no sentido de ampliar horizontes além do mundo conhecido, além do mundo referencial. Então, a criatividade da economia criativa e dos territórios criativos pode também ajudar na inovação, num outro tipo de criatividade que está mais ligada à realidade e que traz benefícios econômicos e sociais. A criatividade é esse elemento fundamental e que precisa estar presente nos processos inovadores. Então, mapeando esses desafios, essas oportunidades e estimulando a aplicação da criatividade por meio do desenvolvimento de soluções criativas, com certeza nós provocamos muitas melhorias naquele ambiente. A cultura e a criatividade impactam de diferentes formas nos territórios, nas vidas das pessoas. Mas os principais impactos são os socioeconômicos, por meio da geração de trabalho e renda, do próprio prestígio que gera nas pessoas. E quando a gente fala de renda, ela deve ser estimulada, valorizada e até mesmo desconcentrada no setor cultural, no setor criativo, mas sempre pensando na sustentabilidade da oferta de uma maneira decente desses bens e serviços culturais e criativos. Um ponto importante de nós considerarmos, quando a gente trata da criatividade especificamente, é que nós não podemos fazer um olhar apenas para o indivíduo. Alguns elementos são importantes e vão compor a perspectiva da criatividade. Então, esses elementos vão fazer com que o indivíduo seja potencializado ou apoiado nos seus processos criativos. E esses processos estão diretamente relacionados ao ambiente onde esse indivíduo também está imerso para realizar as suas ações mais criativas. Cultura e criatividade não só geram emprego e renda para muitas pessoas, mas também tem um impacto importante na educação, no turismo, ajuda a inclusão social, melhora a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Mas o mais importante é que cultura e criatividade alegram a vida, seja onde quer que estejamos. Por isso, aqueles processos, aqueles produtos ou aqueles serviços que tenham uma pitada de criatividade, eles efetivamente conquistam as pessoas, conquistam os usuários, conquistam os clientes e se torna isso uma ação ou um serviço, enfim, uma atividade indispensável para o dia a dia das pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.